A história de Zilpa e Bila. Quem foram Bila e Zilpa na bíblia? A história de ambas está registrada no livro de Gênesis capítulo 30. Zilpa foi dada a Lia como uma serva por Labão no casamento de Lia com Jacó. Ela foi um instrumento de competição entre as duas esposas de Jacó, Raquel e Lia. Lia deixou de conceber após o nascimento de seu quarto filho. A outra esposa de Jacó, Raquel, que ainda não tinha filhos, ofereceu a sua serva Bila como mulher para Jacó. E assim teve filhos através dela. Bila concebeu dois filhos de Jacó. Lia copiou a ideia e entregou Zilpa como mulher para Jacó e também concebeu dois filhos, Gati e Acer. E Raquel disse, Eis aqui minha serva Bila. Entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Assim ele deu a Bila, sua serva por mulher. E Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou o seu nome Naftali. Vendo, pois Lia que cessava de gerar, também também ouviu a Zilpa, sua serva, e deu-lhe a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia, vem uma turba. E chamou seu nome de Gati. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia, para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou o seu nome de Acer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. E se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.